E a gente segue com você atualizando as principais notícias do mercado imobiliário do Ceará, sempre trazendo grandes novidades, entregas e lançamentos. Você que está em casa vai ter a oportunidade de conhecer um grande loteamento, gente. Olha, a gente já mostrou muita coisa aqui do River Lake, toda a estrutura, contato com a natureza, formato de vendas. Mas essa entrevista com o Ricardo Alexandre, ele que é sócio-diretor da Inteligência e Estratégia Imobiliária, coordenador do empreendimento, esteve conosco em edições anteriores. É para a gente falar desse sucesso, desse planejamento, dessa organização e dessa grande região do Eusébio que segue se expandindo. Não é isso, Ricardo? Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite, telespectadores. É um prazer gigante, imenso estar aqui de volta no Espaço Ripe Contigo. Agora, num momento muito especial, já fizemos aí um processo que começou em março e agora a gente está aí colhendo os frutos desse grande trabalho que foi feito, desse empreendimento magnífico ali no Eusébio. Quando a gente fala da região do Eusébio, a gente tem programas especiais, a gente está indo para a sexta edição do especial Eusébio Aquirais. Sempre uma região pujante, acolhedora, o clima do Eusébio é muito bom, Aquirais chegando ali com praia e a gente percebe que as regiões metropolitanas, elas seguem crescendo. Ceará está de parabéns, na verdade, Ricardo, você como conhecedor do nosso mercado imobiliário, queria que você falasse um pouco desse crescimento das regiões metropolitanas. Hoje o Eusébio é praticamente referência, principalmente quando a gente fala de condomínios e loteamentos, né, os condomínios... Qualidade de vida... Qualidade de vida, natureza, sabe, então assim, eu me sinto orgulhoso de estar trabalhando até hoje dentro dessa região, principalmente Eusébio Aquirais ali, que eu sou apaixonado por ali, sou suspeito. Quais foram as principais estratégias que você pode destacar para esse aquecimento do River Lake, para esse sucesso de vendas? Qual foi o olhar da inteligência estratégia imobiliária para poder trazer esse avanço? Na verdade, o River Lake, ele tem diferenciais, assim, únicos, né, a localização é magnífica, ele está, é Eusébio, o município, mas ele está praticamente dentro do Fortaleza, né, Ele tem acesso direto a CE040, que é a via que traz você, digamos, para a aldeota ou para essa região maravilhosa aqui das nossas praias, né, de uma velocidade impressionante. Então, o River Lake, ele tem já essa característica, foi só levar isso para o mercado imobiliário, explicar para os nossos queridos corretores, que são os nossos principais clientes, que não foi difícil. Então, esse tipo de empreendimento, você tem uma casa, você tem um pouco mais de privacidade, você tem liberdade, você tem espaços de natureza para você caminhar, sair com o seu pet, né, você tem uma lagoa maravilhosa para apreciar, isso hoje é prioridade na vida de quem quer morar bem, quem quer ter qualidade de vida e moradia. Quando a gente fala do mercado de loteamentos, né, a gente tem observado que tem que ser tornado opção rentável de investimento, compra um lote no valor, a gente observa daqui dois anos, três anos, já tem um potencial de investimento muito grande, se constrói a casa, agrega valor, agrega investimento. Com essa performance, você continua falando do mercado do Eusébio, da região metropolitana e o River Lake, que é um grande loteamento hoje disponível para o mercado, né? Mariana, você foi super assertiva quando você falou da questão da casa, é isso, teve muita gente que investiu em lote lá atrás, ganhou dinheiro vendendo lote, sim, mas a necessidade da casa chegou também, né? Então, assim, quando você compra um lote, se você fizer uma parceria ou tiver capacidade de construir uma casa nele, nossa, a margem de lucro que você consegue é gigantesca, né? Ele praticamente dobra ou até triplica se você simplesmente adquirisse o lote e vendesse. Mas quem compra a terra não erra, né? Esse é um ditado que todo mundo fala, mesmo que você compre um lote hoje, você com certeza lá na frente vai ter o seu rendimento garantido. Após a entrega do River Lake, a gente vai falar desse empreendimento, dessa excelente gestão, mandar um grande abraço aí para o nosso querido Igor Carvalho. Vocês têm pretensões de novos lançamentos dentro do grupo? Quais são as expectativas aí? É, na verdade, não sei te dizer ainda sobre essas pretensões, mas igual eu acho muito difícil, porque eu acho que aquele terreno é um terreno único. São quantos lotes? São 376 lotes, sabe? Então assim, mas é um empreendimento único, uma localização que não existe mais numa área daquela. Então mesmo que o nosso amigo Igor e a doutora Eliane resolvam ainda fazer um outro empreendimento, eu acho que vai ser muito difícil eles conseguirem uma maravilha daquela, que é lindo terreno, uma lagoa maravilhosa. Ricardo, e para o nosso telespectador, seguidores que estão aí olhando essas imagens, sonhando com essa moradia, como é que faz para visitar o empreendimento? Ainda tem lote disponível? Como é que está? Existem algumas unidades, a oportunidade ainda está na mesa, mas quando acabar eu vou te dizer uma coisa, vai ser muito difícil aparecer um produto com essas características aqui na nossa região, próximo de Fortaleza, lógico, tem aí Aquiraz, tem muitos lugares maravilhosos, vão sair empreendimentos, eu acho que lindos ainda nessa região, mas com essas características do River Leite, esquece, aproveitem, fica a dica. Olha Ricardo, vindo de você que conhece o nosso mercado como ninguém, a gente só agradece por tanta informação, tanto conteúdo, para o telespectador se posicionar, não é dentro do Eusébio, depois do centro do Eusébio, é bem antes, né? A gente está ali pertinho, logo na Mostra do Soares, a gente está ali pertinho de tudo, de grandes localizações, e a gente fica muito feliz, obrigada pela entrevista. Parabéns pelo seu programa, parabéns pelo sucesso, nossos amigos corretores sempre elogiam demais, e quando eu falei que ia estar aqui, pode ver que vai ser pico de audiência esse nosso programa. E antes dos nossos intervalos, eu tenho um recadinho especial para você. A marca Fortaleza sabe que toda lembrança tem um sabor diferente. É por isso que toda vez que você sente o gostinho de um produto da Fortaleza, você lembra do amor que já recebeu, seja numa cracker, no café da tarde, ou ela passadinha na frigideira, e até mesmo quebradinha na xícara de café. Ou aquele almoço em família com uma massa soltinha. Afinal, há várias gerações, os produtos Fortaleza estão na mesa da sua família, vindo de perto quanto o amor te fortaleceu. A Fortaleza sabe que quem é amado está sempre bem acompanhado. Produtos Fortaleza. O amor fortalece. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma